Sim, e acho que se alguém tinha alguma dúvida quanto a se vacinar ou não, acho que é só ver a alegria dos profissionais de saúde que estavam tomando a vacina, né? Acho que foi um ano muito sofrido para todos nós, né? A gente perdeu colegas, a gente viu a situação, né? Parecia que não tinha uma luz no final do túnel, eu acho que mexeu com todo mundo isso. Então, na hora que chegou a vacina, eu acho que é só ver a alegria de quem está tomando para entender, né? E aí eu vou perguntar mais uma coisa para a Priscila em relação aos desnutridos, né? Será que eles têm uma resposta diferente, né? Das pessoas que não estão nem no MC acima de 30, né? Estão entre 30 e 18,5, que a gente fala que é um MC normal? Mesma coisa, André. A gente ainda não tem ainda nenhum estudo, porque é muito recente, acho que toda a comunidade científica tem trabalhado arduamente, né? Efetivamente, para a gente obter todas essas respostas, né? Então, essas perguntas são extremamente importantes, né? A gente sabe que a desnutrição, ela leva a uma depleção de proteínas no organismo, funcionais, contraestruturais, né? Isso poderia levar a uma baixa resposta de anticorpos, uma vez que o anticorpo é uma proteína, né? No entanto, o que a gente tem na literatura? A gente tem revisão sistemáticas importantes, por exemplo, com crianças desnutridas, né? Incluindo 35 estudos bem delineados, randomizados. E o que eles mostram para a gente? Que as crianças que são gravemente desnutridas, não as crianças moderadamente desnutridas, com desnutrição grave, elas podem apresentar uma resposta, né? Anticorpos mais baixa, mas no entanto, isso confere proteção a essas crianças. Então, isso acho que é um exemplo importante para a gente, mostrando a importância da vacinação, a importância da gente vacinar para trazer essa proteção, que eu acho que é a nossa arma mais efetiva, né? A arma mais forte que a gente pode ter, e é uma felicidade que a gente pode, então, estar iniciando esse processo aqui. Então, assim, a gente não tem nenhum estudo com subpopulações de desnutridos ainda no COVID, mas as informações que a gente tem na literatura, mostrando com a desnutrição, elas nos reforçam, nos suportam a indicação, né? Para que a gente, sim, recomende que esses pacientes se vacinem.